. 3. Declaração de atributos e métodos. Já vimos que quando criamos uma classe em Java, precisamos declarar os atributos e os métodos da classe. Para declarar um atributo, utilizamos a seguinte sintaxe. Qualificador, tipo do atributo e nome do atributo. O qualificador de acesso determinará a visibilidade do atributo. Ele é opcional e se não for informado, o padrão será protegido. Não vamos nos preocupar com isso agora. Voltaremos a tratar sobre qualificadores quando estudarmos encapsulamento. Então, isso aqui é muito importante, e aí a gente vai ter um momento específico para estudar isso aqui. Tipo do atributo. É um tipo primitivo ou classe que define o atributo. Então, é o tipo do atributo. O nome do atributo é o nome que indica o atributo, é o identificador. É um padrão entre os programadores de sempre iniciarem os nomes de atributos com letras minúsculas. Mas, apesar de ser uma boa prática, seguir esse padrão não é uma obrigação. Caso queiramos definir vários atributos do mesmo tipo, podemos colocar vários nomes separados por vírgula. Então, aqui a gente tem a declaração da variável saldo, de um atributo saldo. De um atributo saldo, variável a gente usa no contexto de uma função. Quando uma variável existe no contexto da definição de uma classe, ela é chamada de atributo. Então, aqui nós temos um atributo saldo, do tipo W, e ele é privado. Aqui nós temos dois atributos do tipo String. Como eu não coloquei nada, eles são protegidos. Para métodos, a sintaxe é parecida com a linguagem C. Só que nós temos aqui o qualificador. Novamente, nós não vamos estudar qualificadores nesse momento. Na sequência, nós temos o tipo do retorno, o que vai ser retornado pelo método, o nome do método, e a lista de argumentos. Aqui nós temos um exemplo, um método, por exemplo, getSaldo. O qualificador dele é public, o retorno é o doble, é o tipo doble. O nome é getSaldo e ele não tem parâmetros. Bem, aí a gente parte para a implementação da classe Conta. Então, nós temos aqui a implementação da classe Conta, com os atributos número, nome titular e saldo. Note que a gente não acrescentou aqui o qualificador, então são todos protegidos. E o método depositar, que altera o valor do saldo. O mesmo depositar que recebe com o argumento valor a ser depositado na conta e soma esse valor. Então, ele recebe esse valor e soma aqui. Note que no lugar do tipo do retorno do método, foi utilizada a palavra void. O void, gente, significa que não vai retornar nada. É equivalente a esse método ser um procedimento. O uso da palavra void tem o mesmo efeito que da linguagem C. Então, quem já está acostumado com isso na linguagem C, não tem nenhuma diferença. Um outro detalhe interessante no exemplo da figura 2.4, é o uso da palavra DINs. Essa palavra é muito importante. A palavra DINs é utilizada para acessar atributos do objeto corrente. Como assim? Existe um objeto que vai estar chamando esse método de depositar. Esse objeto aqui dentro da função, do método, ele é o DINs. Então, o objeto que chamar o depositar, aqui dentro o apelido dele é DINs. A palavra DINs é obrigatória apenas quando temos um argumento ou variável local de mesmo nome que o atributo. Ou seja, se aparecer aqui valor, e se aparecer valor aqui dentro. No nosso caso, não era obrigatório usar o DINs. Ele poderia ter deixado aqui saldo, recebe saldo, mais valor. Mas é uma boa prática utilizar sempre o DINs. É recomendável a utilização. E aí a gente tem um outro método aqui, o método sacar. Ele recebe o valor a ser sacado, verifica se tem saldo. Se tem, ele promove o saque e depois retorna true. Se não tem saldo suficiente, ele retorna false. Vamos ver no NetBeans esse exemplo aí. A gente aqui, então, tem a nossa classe conta com os atributos. Número, nome titular e saldo. O método depositar, que recebe um valor, incrementa no saldo. E o método sacar, que tenta retirar um valor do saldo. Para isso ficar mais claro um pouco, vamos visualizar a classe que usa a classe conta. Bem, aqui, o primeiro passo que a gente fez no main foi criar um objeto do tipo conta. Depois nós setamos o nome do titular para Pedro. Foi feito um depósito, então, de R$100. Então, esse R$100 altera o atributo saldo lá dentro. Aí a gente tenta fazer um saque. Nesse caso, o saque é menor que o saldo. Então, o saque vai ser feito com sucesso. E aí a gente vai ter impressão no final do nome do titular mais o saldo. Vamos rodar esse código para a gente poder visualizar isso daí. Bem, nós podemos ver aqui, então, que saque é efetuado com sucesso. E o saldo de Pedro é R$50, porque ele tinha R$100, descontou R$50, ficou com o saldo de R$50. Então, o que é importante a gente entender nesse momento? Essa é a forma de definir atributos. Nós normalmente definimos os atributos no início, logo após a definição da classe. E depois, esses são os métodos da classe. Notem que todo método só existe no contexto de uma classe. Então, esses métodos são da classe ponto. Com isso, a gente fecha esse tópico. Muito obrigado.